Estamos de volta com Abre Aspas, já em contato com o doutor Sebastião Domingues, nosso comentarista convidado aqui. Nós temos uma ótima novidade hoje, não é doutor? Hoje, a partir aí, já rapidamente, nós teremos a sua participação na coluna, que vai se chamar aqui na coluna Na Visão, disponibilizada também no portal da SP Rio. Parabéns doutor, muito bom dia, seja bem-vindo. Bem, bom dia a todos, uma linda quarta-feira de sol, boa notícia aí, né, Glauco? Vamos ver se o pessoal vai gostar, né? Na minha visão, na visão, né? Exatamente, eu não tenho a menor dúvida, porque o senhor sabe aqui que o senhor já tem seguidores aqui, fiéis com a sua participação na nossa quarta-feira, e eu tenho certeza que não será diferente, claro, nesta coluna Na Visão, aí, a qual o senhor assinará, claro, com a participação desse bloco aqui, que ficará disponível a você, que nos assiste todos os dias aí. Vamos lá, então, doutor? Vou concorrer com a Juliette, Glauco. Pois é, doutor. O Glauco, deixa eu fazer só um comentário. Eu estava vendo essa propaganda do centro de vigilância aí da prefeitura aqui de São José, com mil câmeras e tal, e eu vi outro dia um comentário, uma notícia que saiu até na SP Rio, que a polícia tinha recuperado um carro em coisa assim de meia hora, porque o carro foi roubado e pelas câmeras, a câmera, ela lê as placas, e quando você faz a comunicação de carro roubado, já aparece lá carro roubado e recuperaram o carro rapidamente. Espero que isso também repercuta na diminuição do valor do seguro, porque esse é um dos fatores que as seguradoras levam em conta, é a quantidade de carros recuperados na cidade. Isso pode acabar ajudando o bolso das pessoas aí com essa iniciativa. Vamos ver. Excelente, excelente lembrança. Em primeiro lugar, porque o sistema instalado aqui realmente funciona, essa notícia realmente foi veiculada por a gente aqui. Agora nós temos, como o senhor falou, esperança, que por parte aí das seguradoras, dos escritórios de seguro, que eles entendam isso daí. Mas eu tenho certeza que o senhor também acha, o Douglas também vou perguntar para ele, este processo do outro lado, quando vai mexer no bolso da seguradora, tem a tendência de ser bem lento. Vocês não acham não aqui? Exatamente, até porque também tem um processo de inflação do seguro. Vamos ver se a inflação vai ser menor que essa diminuição nos furtos e roubos de veículos aqui em Serenidade dos Campos, que realmente tem registrado aí queda nos últimos anos e agora a tendência é diminuir ainda mais devido a este cinturão eletrônico aí de segurança. Aguardemos. Aguardemos. Começamos bem, hein, doutor? Esse aguardemos é praticamente um clássico aqui. E doutor, nós vamos começar exatamente com o dedo na ferida. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia ouve hoje o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Será o segundo ex-ministro do governo, Bolsonaro, a ser ouvido pelos senadores. O depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que estava marcado também para esta quarta-feira, foi alterado para 19 de maio. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, abriu nesta terça-feira a fase de depoimentos à CPI da Covid e, durante 7 horas e 22 minutos, abordou temas como a importância da ciência e das vacinas no combate à Covid e disse que o comportamento do presidente Bolsonaro causou impacto no agravamento da pandemia. Durante a sessão, Henrique Mandetta disse O governo federal não quis fazer campanha nacional contra a Covid. Uma minuta de decreto presidencial propôs que a Anvisa alterasse a bula da cloroquina para que o remédio fosse recomendado. O medicamento é comprovado cientificamente ineficaz contra a Covid. Bolsonaro foi alertado sobre a gravidade da pandemia. E, para resumir, a saída da pandemia é a vacinação. Que brilhantismo. Fantástico isso. Pois é, doutor. Fica até complicado em 7 horas e 22 minutos de depoimento retirar os destaques. Mas os destaques, como a gente falou, foram esses. Ele disse que em uma certa reunião com o presidente e integrantes das comissões dos ministérios, um documento na mesa constava um decreto que propunha mudar a bula da cloroquina, colocando na bula, então, que o remédio poderia ser recomendado para o tratamento da Covid. Ele também falou que uma semana antes de ser demitido, o Mandetta disse que entregou ao presidente Jair Bolsonaro um documento que previa que até dezembro do ano passado o Brasil teria 118 mil mortes causadas pela Covid-19 caso atitudes não fossem tomadas. No final do ano, acabamos em 119 mil mortes no ano passado. Foi um depoimento longo, mas que mostrou bem como é que o atual governo lida com a pandemia, né, doutor? É, na verdade é o seguinte, o Mandetta foi deputado federal, acho que duas legislaturas, foi secretário de saúde em Campo Grande, a experiência também dele com o ministro da Saúde, é uma pessoa de formação pessoal e cultural muito forte, quer dizer, ele se posicionou muito bem na CPI, né, ele fez, inclusive, um time-lapse, ela fez um dia-a-dia, né, da passagem dele no ministério, achei interessantíssimo, por exemplo, que ele disse que havia um rumor de alguma coisa acontecendo na China, esse rumor me parece que ele ficou, ou que ele ouviu em Davos, parece que ele esteve lá na conferência de Davos, e ele textualmente, quer dizer, por escrito, ele solicitou uma resposta ao OMS sobre essa situação em janeiro, quer dizer, foi dos primeiros países a solicitar um posicionamento do OMS, ou seja, ele não é bobo, é uma pessoa bem formada, e fez lá um arrasoado dia a dia, mês a mês, das atitudes que ele tomou frente ao ministério, que culminou também com uma blindagem dele mesmo, quando ele envia uma carta para o presidente, obviamente ele já sabia que estava para sair, ele enviou uma carta fazendo o posicionamento dele, ele foi muito correto do ponto de vista técnico e do ponto de vista pessoal. Agora, é lamentável, porque veja bem o que acontece, mudar uma bula, a bula, quem escreve a bula é o fabricante, e essa bula é revisada e endossada pela Anvisa, e o fabricante não escreve essa bula baseado no que ele acha, ele escreve essa bula baseado nos efeitos colaterais e benéficos que o medicamento apresentou durante a fase de testes, que todo o medicamento é submetido a uma fase de testes antes de ser vendido. Quer dizer, isso mostra, primeiro, o autoritarismo do governo, quer dizer, eu quero mudar a bula, eu vou colocar na bula o que eu acho que deve ser colocado. Segundo, quem são as pessoas, quais são as forças ocultas, para dizer um jargão, que estão por trás do Bolsonaro, dizendo para ele que a cloroquina funciona, sendo que todo mundo sabe que não funciona. Ele insiste nessa história, mesmo estando comprovadamente errada, ele insiste. Quer dizer, isso é um comportamento, vocês me desculpem, não é um comportamento de uma pessoa normal. Qualquer pessoa normal, quer dizer, sabendo que está errada, ou pelo menos ela para de falar. Quer dizer, se ela continua achando que a cloroquina funciona, pelo menos para de alardear esse problema. E até, sendo maldoso aqui no meu comentário agora, eu vi que o presidente se consternou com a morte do Paulo Gustavo. Quer dizer, para mim, uma jogada de marketing total da parte dele. Porque ele não se consternou com a morte de ninguém, não se consternou com a morte de 400 e tantas mil pessoas. E agora, uma figura pública, assumidamente gay, ele vai e faz essa manifestação de tristeza pela morte do Paulo Gustavo, que realmente deixou todo mundo muito triste. Por dois motivos. Primeiro, pela pessoa que ele era. Quem viu os filmes que ele fez, são ilhariantes. É de você morrer de dar risada pelas figuras. Muita gente se identifica com as figuras que ele coloca. E segundo, porque tinha 42 anos e é mais uma vítima da corrente. Quer dizer, vi um artigo ontem no UOL, de uma jornalista, ela dizendo que quando ela era pequena, quando morreu, ela devia ter 6, 7 anos de idade, morreu o Cazuza, e ela se assustou com a foto da capa da Veja, onde mostrava o Cazuza cadavérico, aquela figura horrorosa do paciente comportador de AIDS, quando estava para morrer, porque hoje em dia, graças a Deus, isso está sob controle. Olha, ela se assustou com aquilo. E ela acha que esse susto que as crianças tomaram com essas mortes pode ter ajudado a mudar a conduta dessas crianças quando viraram adolescentes. E ela colocava a esperança de que a morte do Paulo Gustavo também provocasse uma comoção maior e provocasse uma mudança de atitude das pessoas. Mas é isso. Isso aí, estamos vivendo uma fase muito triste, mundialmente, e vamos ver se as coisas melhoram. Doutor, voltando para a CPI da pandemia, o que esperar dos próximos depoimentos? Hoje, Nelson Teich, e provavelmente daqui a 14 dias, o ex-ministro Eduardo Pazuello. Bom, o Teich vai na mesma linha do Mandetta, porque fala a favor dele o fato de ele ter ficado um mês no Ministério. Quando ele viu que não ia mandar, que o Ministério não ia funcionar, que quem ia mandar era o presidente, ele saiu. Agora, de tudo que está se falando aí, a pior coisa, a coisa mais grave, a coisa mais danosa que essa atitude, essa interferência do presidente no Ministério causa, é a destruição da estrutura do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde sempre teve uma programação para tratar a AIDS, uma programação para tratar o sarampo, uma programação para tratar a febre maré, equipes técnicas montadas muito bem avaliadas, inclusive internacionalmente. Na pandemia do coronavírus, isso se desmantelou com a entrada do Pazuello. E isso, você veja bem o que acontece, é só você ver o que está acontecendo na vacinação. Cada cidade faz de um jeito, cada cidade, há uma confusão, porque falta uma coordenação federal. Mas, volto a repetir, o pior de tudo, na minha opinião, é esse desmantelamento da equipe técnica do Ministério da Saúde, substituída por um monte de assessores militares que podem muito bem entender de guerra para a qual eles foram preparados e na qual eles nunca participaram. Mas não entendem de SUS, não entendem de saúde pública, porque não viveram aquilo. Essa é que é a verdade, não tem experiência nenhuma nessa área. E volto a repetir para a terceira vez, a coisa mais grave que está sendo feita foi esse desmantelamento da equipe técnica do Ministério. E o Pazuello é a tal história. Um fala, o outro obedece. A frase dele é essa. Quer dizer, ele vai ter duas opções. Ou ele assume que fez um monte de coisa errada, ou ele vai dizer que foi o chefe que mandou. E aí não sei como é que vai sair desse imbróglio. A fofoca que eu ouvi é que ele estava, o Pazuello estava literalmente apavorado com essa argüição que ele ia sofrer na CPI. Apavorado. Por quê? Apavorado porque ele não tem preparo para aquilo, não domina a matéria e fez muita coisa no impulso, na vontade do presidente, sem realmente um embasamento técnico que possa garantir a atuação dele. Ele vai ter que responder muita coisa na CPI. Aguardemos. Pois é, dada a largada aí com o primeiro round, com singelas 7 horas e 22 minutos de depoimento num round que está mais para a cara de set de tênis do que uma luta realmente como um round. Um detalhe aí, né, que fica interessante também. A CPI, para usar um termo normal hoje em dia também, sem eficácia comprovada no Brasil, segue aí à frente. E claro, doutor, nós vamos aí querer saber mais a sua opinião a respeito disso tudo, que eu repito, coisa que acontece no Brasil costumeiramente, sem eficácia comprovada. Vamos aguardar o que acontece. Mas a Câmara dos Deputados, depois que acordou, não para mais. Olha só, aprovou projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional da época da ditadura militar. A lei foi criada em 1983, lá no final da ditadura. Mas dados da Polícia Federal obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação mostram que, em 2021, já foram instaurados pelo menos oito inquéritos com base nesta lei. Desde o começo do governo Bolsonaro, foram mais de 80. O texto do projeto aprovado revoga a Lei de Segurança Nacional e define no Código Penal diversos crimes contra o Estado Democrático de Direito, como atentado à soberania do país, espionagem, golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral, comunicação enganosa em massa, sabotagem e atentado ao direito de manifestação. O projeto também define que não é crime contra o Estado Democrático de Direito manifestações como protestos, passeatas, greves e nem a atividade jornalística. Vamos lá, doutor. Estou aqui no site do Palácio do Planalto. Temos uma lei aqui assinada, o Diário Oficial da União, datado em 14 de dezembro de 1983. E o artigo 1 da Lei de Segurança Nacional é parágrafo a que esta lei prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão à integridade territorial e à soberania nacional. Parágrafo b o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito. Parágrafo c a pessoa dos chefes dos poderes da União. Repare que estou falando dos poderes, não apenas um poder. O que a Câmara dos Deputados quer retirando essa lei de segurança nacional? O problema é o seguinte, na verdade a ofensa pessoal, ainda que seja feita a ofensa ao presidente, ao governador, ao ministro do STF, ela rigor está prevista no Código Penal. E você pode então entrar com uma ação se alguém te ofender. não só como pessoa, mas também como figura institucional. O que o pessoal não gostava nessa lei é que ela está sendo usada, tipo assim, o Douglas mete o pau no presidente e aí os caras vão contra o Douglas porque ele falou mal do presidente. Quer dizer, ele estava falando mal do Jair Bolsonaro, na verdade, não do presidente, pelo comportamento do Jair Bolsonaro na condição de presidente e usavam essa lei para começar a entrar com processo contra todo mundo. Eu, particularmente, acho que todo mundo tem o direito de discordar, o direito de... mas não tem o direito de xingar, né? Não tem o direito de agredir a pessoa pessoalmente. Então, eu acho que essa lei vai sair mais por causa disso, porque o governo estava usando de forma indiscriminada contra pessoas que se manifestavam contra o Jair Bolsonaro, né? E isso realmente está errado. E se ele se acha ofendido, ele vai no Código Penal e pede o ressarcimento dele. Mas, no fundo, no fundo, ela está saindo mesmo por ser ainda uma lei dos velhos tempos, vamos dizer assim, né? Que se espera não voltem, né? Pois é. Doutor Sebastião, estamos aí caminhando com atividades diversas aí, Câmara, Congresso e tal, todo mundo se mexendo, todo mundo de olho na configuração do próximo ano aí. Ano eleitoral, ano que esperamos ter debelado em parte esta pandemia, mas a caravana segue e vamos ver o como fica tudo isso daí. Doutor Sebastião, nós agradecemos mais uma vez a sua participação aqui e lembrando a todos agora na coluna na visão que ficará disponível aqui no portal da SP Rio+, com a nobre presença do nosso caríssimo doutor Sebastião Domingues. Muito obrigado, doutor, um ótimo dia ao senhor. Bom dia a todos, excelente quarta-feira de sol para todo mundo aí. Até a próxima.